Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Oi, gente! É o Terra Pecuária entrando no ar. Vem comigo porque tem coisa boa, tem leilão virtual, matrizes VR, JO e convidados especiais chegando na área com mais de 100 fêmeas. Espia só! Depois de 10 anos, uma década sem realizar leilão de fêmeas, a VRJO se prepara para o seu primeiro leilão de matrizes, um dos criatórios mais tradicionais dentro da raça Nelore, separando aí fêmeas excepcionais para serem disponibilizadas no Mato Grosso. Fred, queria que você falasse um pouquinho desse momento, dessa decisão de fazer esse leilão. Vocês têm uma fazenda no Mato Grosso, e acho que mostrando muito para esse estado tão importante dentro da pecuária o quanto essa genética tenha contribuído. É, com certeza, Isa, um leilão muito especial para nós. Como você disse, 10 anos sem fazer um leilão de fêmeas, vendendo fêmeas com esse volume. E no Mato Grosso, que é um estado que hoje a gente aposta ser o maior celeiro da pecuária, onde realmente a VRJO firmou as suas raízes, somos grandes vendedores de macho no Mato Grosso, e agora queremos ser grandes vendedores de fêmeas. Fazendo que esse rebanho da VRJO se democratize e que a gente possa presentear, de uma certa forma, pelo valor dessas matrizes, pelo valor genético delas, presentear esse estado que tanto nos acolheu bem. O termo que a gente costuma usar, uma expressão, é falar que as fêmeas são um patrimônio genético. Júnior, a gente aqui, lembrando dessa trajetória de vocês, a JO traz a base VR. Então, durante a história, a construção do plantel, a gente teve aqui grandes nomes que foram aí barrigas de ouro que contribuíram dentro do cenário do zebu. Sim, Isa, como você falou, existiram aqui, ou no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, que são as três propriedades, animais que fizeram a história do nosso rebanho. Se você puxar a genealogia, você vai achar em cada uma delas um pedacinho desses animais. Vamos pegar uma aqui, no caso da Farmana. A Farmana era um animal POI e ela, quando nós vendíamos embriões, na época até o João Gabriel falava assim, essa aí é a vaca dos óvulos de ouro, que ela sempre produzia bem. E uma das grandes filas dela foi a Nery. A Nery teve várias outras e uma das principais foi a Siciliana, que nós vendemos, que foi preço recorde, no Ilanão VR, onde ela foi comprada para o Sr. Antônio Paulo Abate, e depois o Sr. Antônio Paulo Abate colheu alguns animais dela e revendeu esse animal com preço recorde no elo. Então nós estamos falando aí uma geração. Se nós vamos pegar outra geração, a gente pode falar da própria entrevista, que é a mãe do nobre. Fora o nobre, ela produziu mais três touros centrais. E aí vai gerando animais. São animais, para você ver, dessa linhagem de entrevista que gerou o nobre, a Siciliana é filha do nobre. Então elas vão se misturando. Por isso que eu falei que quando a gente vai mexer com genealogia, a gente geralmente pega alguns animais importantes que fizeram consolidar essa base desse ebano. E uma coisa que a gente, quando fala de fêmeas, que é muito importante também a gente destacar, são as características de habilidade maternal, de fertilidade, de longevidade. E é isso que a gente traz, né? Nesse aparte que vocês fizeram. Vão ser aí cerca de 110 fêmeas contando com os convidados, Nelore Vama e Nelore Magda. E com certeza, para vocês, depois de 10 anos, é uma responsabilidade muito grande. É, com certeza. Como o Júnior falou, a gente vai vender um animal que vai ser o nosso representante na fazenda e na seleção de quem adquirir. E como fêmea, ela vai estar por muito tempo, né? São animais jovens, muito bem avaliados. Todas as fêmeas com acasalamentos dirigidos, todos os acasalamentos são DECA 1. Então a gente realmente está vendendo animais que podem fazer a diferença, como doadoras, como matrizes. A gente vai ter uma oferta, como se fosse o creme brilhê de algumas precoces, vamos dizer assim, que é para mostrar esse trabalho de desafio, de identificação de fêmeas que, para vocês, é um desprendimento muito grande. Sem dúvida, nós temos um núcleo de precoces, todo ano a gente tem o teste de fertilidade para as precocidades, a gente tem, são fêmeas que emprenham aí de 11 a 14 meses. Então nós vamos colocar algumas dessas fêmeas no leilão, que estão recém paridas, fêmeas que pariram em agosto, setembro, que emprenharam no começo da estação, como precoces, e vão, muitas delas vão prenhas novamente, então vão encontrar prenhas e paridas. Animais realmente de ponta, que são, como você disse, o creme brilhê, a nata, do que a BRJO pode oferecer ao mercado. Novamente, nós estamos aqui para convidá-los, para que vocês assistam e participem do leilão BRJO. É um leilão criado com muita vontade de criar coisa boa, é um leilão que já tem um nome muito bom no nosso país, na nossa ABCZ, se Deus quiser, vamos estar fazendo um leilão de alto nível, coisa que não foi feito há muito tempo, que é vender fêmeas, fêmeas boas, fêmeas que vai construir o seu rebanho. Esse é o nosso presidente, sempre será nosso presidente do coração, lembrando, dia 1º de dezembro, mais informações sobre esse leilão com a Ricardo Nicolau Leilões, que é a leiloeira responsável lá do Nortão do Mato Grosso, com as assessorias Mamed, Fábio Ferreira e Rural. A transmissão é pelas lentes do Agrocanal, às 20 horas de Brasília, dia 1º de dezembro. Não percam! É isso aí, para mais informações, acesse o site da Ricardo Nicolau Leilões, ok? Se bora para o intervalo, mais na volta tem muito mais do Melhor do Campo na sua TV, nas redes sociais, o Terra Pecuária, claro, não desgruda daí! VitaSal, a primeira marca da região Norte com dupla certificação de qualidade. Nossa terra, nosso orgulho! Renho Huracan, um destaque absoluto da safra 2018, da genética aditiva, um touro que vem de um pedigree muito aberto, filho do reinditado, que é um touro reserva genética, da genética aditiva, na Francana, a Francana é importante, doadora da genética aditiva, irmã própria de vários touros de central, como Futuro e Faixa Preta, portanto, sangue da constelação na linha materna. Um touro huracão, um touro que se destacou muito, principalmente pela régua de depo, dele muito equilibrada, tanto para quem busca fazer fêmeas, buscando fertilidade, produção, fertilidade, sem perder qualidade na produção dos seus machos, por aliar características importantes como peso, área de olho de lombo e acabamento. Um touro indicado para ser utilizado em nuvilhas, porque ele tem baixo peso no cimento e também déficit de período de gestação negativa, para quem quer encurtar a gestação de monta, é uma importante característica para quem busca trazer as fêmeas para mais cedo, durante a gestação de monta. Então, o rei huracã é um touro destaque, muito forte nas características mais desejadas hoje no mercado, e um touro que foi destaque também no mega leilão da genética aditiva em 2020. Então, um importante genético para quem busca sangue aberto para linhagens do armador e também do USP, o huracã é uma boa opção. Conheça mais desse importante reprodutor em nosso site e também através dos nossos representantes espalhados no Brasil. Você está assistindo... Terra Pecuária é o melhor do campo na sua TV. Está aí, Roberto Barcelos, muito obrigada pela sua participação. O Terra Pecuária já é presença confirmada no segundo leilão Sim de Jota França e Convidados Especiais, que será no dia 9 de dezembro, e com uma etapa genética no dia 11 de dezembro. A gente vai estar aqui fazendo a cobertura de tudo, de pertinho. Mateuzinho fica com espaço para chamar todos os amigos do Brasil, apaixonados e simpatizantes dessa raça, porque assim, vem gente de todos os lugares para prestigiar. É o momento de confraternização e união dessa raça em ascensão no país. Sem dúvida, Isa. Nosso primeiro leilão, acho que foi a prova disso, né? Quem teve no nosso primeiro leilão ou quem não teve, mas pôde ver pela cobertura da terra pecuária e como foi um clima de confraternização, pode-se dizer, da raça, da família, sim, e dos amigos, né? Então, com esse mesmo clima, a gente quer fazer nosso segundo leilão, convidar a todos para estar aqui junto conosco, aproveitando a beleza do nosso litoral, do Rio Grande do Norte, de touros, da nossa cidade, né? Que a gente nasceu e se criou, e poder desfrutar dessa raça maravilhosa que é o cinde, que é, pode-se dizer assim, que é a paixão de todos, né? Uma raça que nos orgulha muito de criar e, além disso, essa amizade que ela traz, né? Isso é o que é interessante e a gente propõe a todos que vêm aqui para o nosso leilão, é isso, uma confraternização em família, que todos estejam aqui junto com a gente, é desfrutado que a gente vai ofertar a todos, sem dúvida, mais uma grande oferta do Cine J. França para atender aí a todos os plantéis do Brasil e, se não, também fora do Brasil. É isso mesmo, será no Resort Vila Galé, na Praia de Touros, Rio Grande do Norte, Venham todos mais informações com a Conect Leilões, com as assessorias oficiais. A transmissão é pelas lentes do Canal do Boi e também pelo Conect Play. É um super remate, hein, pessoal? Para mais detalhes, olha lá no site da Conect Leilões. Terra Pecuária de hoje fica por aqui, mas continue sintonizado nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela, como sempre. Já foi lá no Facebook, Instagram? Dá uma acessada. Beijo grande para você e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics E Rural Metra Industrial Sindicastilho Sindiporangaba Felipe Cury Sindicata França Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Música Música Música